O Robson pergunta, quando você monta Butterfly, Iron Condor, etc, são coisas completamente diferentes, tá? Então, você está perguntando, quando você tem um copo d'água e uma fogueira, você faz isso? São duas coisas completamente diferentes, uma Butterfly e um Iron Condor. Então, a conduta para uma é totalmente diferente de uma conduta para outra, tá? Você leva a operação até o vencimento? Eu raramente levo operações até o vencimento, tá? Muito poucas operações eu levo até o vencimento. As que eu levo são aquelas em que eu opero tempo. Por exemplo, Iron Condor é uma operação de tempo. Portanto, eu sim tento levar o mais próximo do vencimento possível, tá? E a gente, às vezes, rola. Por que a gente rola? Porque é uma operação que eu mantenho por longos períodos. Operações no tempo, galera, a gente faz da seguinte forma, tá? E existem muitas operações e opções no tempo. Esse é o volume 3 do meu livro, que não está escrito e um dia será. Porque, por enquanto, eu estou tão atabalhado com tanta coisa na minha vida, que não dá. Então, vamos botar aqui, ó. Isso aqui é o vencimento das opções. Tá? Então, essas são as datas dos vencimentos das opções. Aí você vem aqui e faz um Iron Condor. Qualquer trade de tempo. Então, você faz o trade, ele vem andando, ele vem andando, ele vem andando. Às vezes, ele está no lucro, às vezes, ele está no prejuízo. E esse trade, ele vai se perpetuar no tempo. Eu não vou acabar com ele aqui. Portanto, eu rolo ele para cima ou para baixo, dependendo das condições de mercado. E eu perpetuo o trade. E eu perpetuo o trade. Chega aqui, eu rolo ele para cima ou para baixo, depende das condições de mercado. E o trade perpetua no tempo. Perpetua no tempo. Então, esses são trades, basicamente, intermináveis. Eles nunca acabam. Então, são trades que se faz com o objetivo de tentar ir faturando com o desgaste natural das opções pelo tempo. Tá? Tem uma forma muito mais difícil de operar, que envolve uma série de coisas. Exatamente por isso que eles estão no terceiro livro e não no primeiro. Então, são trades mais complexos por isso. Porque você não sai deles. Eles não acabam. Eles mudam de posição, mas não acabam. Então, todo mês eu tenho isso aí. Todo, todos os meses. E aí, eu tenho isso em Petro, tenho isso em Vale, tenho isso em Abef, tenho isso em Taúsa. Eu vou fazendo isso, e vou fazendo isso, e vou fazendo isso, e vai fazendo a vida inteira. E a gente vai rolando. Mas são trades completamente diferentes. Então, a maior parte dos meus trades em opções não vão até o vencimento. Esse tipo vai, em geral, ou vai até o vencimento. Quando a gente fala assim, não, agora esse aqui vai morrer, por quê? Porque está no lucro máximo. Por exemplo, eu não vou rolar um troço, eu não vou pegar e deixo aquele morrer e monto o outro. Porque, às vezes, o troço andou bastante, e aí eu estou no lucro máximo. Não tem muito. Por que eu vou me desgastar rolando o negócio? Não, eu desfaço aqui, deixo aquele morrer e monto o outro. Então, esses vão até o vencimento. Mas é incomum, muito incomum. Vencimento de opções. No dia do vencimento, a quantidade de opções sendo executada é relativamente baixa à frente às que são negociadas. Porque os profissionais raramente levam até o vencimento, porque o vencimento é muito caro. Não, o vencimento das opções, hoje em dia, você não precisa fazer nada, é automático. Então, se você estiver dentro do dinheiro, se a sua opção estiver dentro do dinheiro, ela vai ter um exercício automático por parte da B3 e você não precisa fazer nada. A não ser que você não queira esse exercício por qualquer motivo. Aí você tem que fazer uma comunicação até de manhã. Eu nunca fiz isso no mesmo dia, tá? Mas eu não sei se de manhã ainda vale. Mas eu acredito que sim, você tem até as 3 horas da tarde para fazer muitas coisas. Mas aí você tem que comunicar para a sua corretora que você não quer exercer. Mas essa é a exceção. A regra é que se estiver dando exercício, vai ser exercido. É possível ser o 3 anos antes do vencimento? Sim, como eu falei, você rola. Estou comprado numa opção e vendido na outra, supondo que eu tenha uma trava. Como é que eu rolo? Eu simplesmente, a que eu estou comprada. Eu vendo. A que eu estou vendida, eu compro. Saio dela. E refaço o trade para o vencimento seguinte. Ou 2, 3, 4, 5 vencimentos para frente. Depende do que você quiser. Beleza? Bom, continuando aqui para baixo. Bom, continuando aqui. Bom, continuando aqui. Bom, continuando aqui. Obrigado.